E um outro elemento que tem feito com que as igrejas se enfraqueçam demais, que está destruindo as igrejas, é a falta de disciplina eclesiástica. Os irmãos sabem o que é disciplina eclesiástica? Sabe o que é isso? Não é suspender a pessoa da ceia. É interessante, eu conheci várias igrejas ao longo da minha vida, trabalhei em muitas frentes. Os irmãos não têm ideia do que eu já fiz no meio evangélico por aí afora. O quanto eu já viajei, o quanto eu conheci igrejas, ministérios, pastores, missões, em tudo quanto é canto. Já vi de tudo. E uma das práticas curiosas que nós vemos por aí, é uma forma de disciplina eclesiástica que não tem na Bíblia. Então é assim, a pessoa comete um pecado, o pastor chama aquela pessoa e fala assim, você está suspenso da ceia por um mês. Então tá bom, e você não pode mais sentar na frente, só no último banco, lá onde está o puf. Então você vai ficar sentado no último banco e não vai tomar a ceia por um mês. Essa é a disciplina. Acabou o mês? Acabou. Pode sentar já mais na frente e pode participar da ceia se quiser. Essa é a disciplina que dizem por aí. Quem inventou isso? Que tolice é essa? Que bobagem imensa é isso aí? Quem criou essas bobagens? Isso faz com que nós pensemos nas penitências da igreja católica. Tem que pagar penitência. Não pode tomar a ceia e tem que sentar no último banco. Tem que pagar penitência por um mês. Bobagens, invenções. Disciplina eclesiástica, irmãos, não é nada disso. Disciplina eclesiástica, a linguagem, a linguagem que o apóstolo Paulo usa, quando ele trata desse assunto, é uma das linguagens mais severas do Novo Testamento. É algo aterradora, a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela é aplicada somente para casos de extrema obstinação. Quando o crente se obstina no pecado e não ouve ninguém. É só em casos assim. Porque ela é tão severa, ela é tão dura, ela é tão pesada, que ela só pode ser aplicada em casos assim. De uma obstinação cega. A pessoa é incapaz, inclusive, de ver a seriedade do seu pecado. Ela não enxerga. Você mostra para ela o quão grave, quão terrível é seu pecado. Ela não consegue enxergar, ela não sente culpa, não sente remorso, não sente arrependimento, não quer abandonar aquela vida e acha que os outros estão errados e que ela está certa e está sendo injustiçada ao ser admoestada. Tamanha a sua cegueira, tamanha a sua obstinação. Ela diz, não, eu não estou errado. Por mais gritante que seja o pecado, ela diz isso. Quando um crente, quando um crente chega nesse ponto de cegueira, de afastamento, de dureza de coração, então entra em ação o que a Bíblia chama de disciplina eclesiástica. E sabe o que é isso? Quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios 5, que os irmãos aqui já conhecem muito bem, o apóstolo Paulo chama a disciplina eclesiástica de expulsão. É a expulsão da pessoa da igreja. Ela é expulsa. Ela é colocada para fora, na rua. Expulsa da comunhão com os irmãos. E o apóstolo Paulo é tão rígido nisso, que ele chama isso de entregar a pessoa a Satanás. Ele fala, entreguem esse homem a Satanás, para que ele seja morto nas mãos do diabo. Para que ele adoeça e morra nas mãos do diabo. É assim a linguagem de Paulo, é severíssima. E ele fala assim aos crentes, olha, vocês devem expulsar esse homem logo da igreja. Esse homem rebelde logo da igreja. Porque vocês podem até ter comunhão com os incrédulos lá fora. Ele diz, no mesmo capítulo. Mas vocês não devem ter comunhão com alguém, que dizendo-se irmão, que se apresenta como crente, e no entanto, vive obstinadamente no pecado. Com esse, nem sequer com mais. Expulsem do meio de vocês essa pessoa. A linguagem de Paulo é essa, expulsem, entreguem para o diabo essa pessoa. Quantas igrejas os irmãos conhecem que fazem isso? Quantas igrejas expulsam membros que vivem no pecado? Obstinadamente. Parece que a preocupação é com o número maior de pessoas, para que o orçamento da igreja aumente. Parece que essa é a preocupação. E o que acontece então? Acontece então o grande problema que Paulo fala no mesmo texto. Um pouco de fermento, faz o quê? O que faz um pouco de fermento? O que é o fermento nesse texto? O pecado. Um pouco de fermento, o pecado ali dentro, faz o quê? Se espalha. E levé da massa toda. Aquela pessoa no pecado, vive no pecado e nada acontece. Alguém observa aquilo. E diz, aquele homem vive no pecado e está tudo bem. Se ele pode, se ele pode, se ele pode, e tudo bem, eu também posso. É o fermento se espalhando. Se o filho do pastor pode, porque eu também não posso. Se o próprio pastor pode, e nada acontece, porque eu também não. Então o fermento começa a se espalhar. Ele faz barulho, o fermento. Vocês escutaram um barulho na massa do bolo? O que barulho é esse? É o fermento se espalhando. Não, ninguém escuta. O fermento se espalha silenciosamente. Todos naquela igreja, começarão a ter vidas sujas, ali escondidas. É o fermento se espalhando. E contaminando tudo. E o pecado apodrecendo, corroendo a igreja pelas raízes e acabando com tudo. Aquela igreja ruirá. Será uma igreja suja. Uma igreja em que o Espírito Santo não age. Uma igreja carcomida, ali nas suas raízes. Onde o pecado graça, ali silenciosamente, consumindo a vida das pessoas.